O pastor Henrique, ele falou sobre as provas imprestáveis, anulação de todos os procedimentos aí. Isso já vem desde 2020, tanto que tornou o Lula elegível novamente, uma pessoa condenada aí por corrupção em várias instâncias. Eu, claro, não sou nenhum idiota, eu não sou jurista, mas eu acompanho que realmente as provas foram anuladas, os processos foram anulados, coisa que eu não concordo de jeito nenhum, eu acho uma vergonha por parte do judiciário, por parte do STF, não concordo de forma nenhuma, mas tanto que ele está elegível e foi eleito. Mas eu tenho a concepção comigo, isso aí ninguém vai tirar de mim, nem Polícia Federal, nem Dino, nem Praga Nenhuma dos Infernos. Eu falo aqui que o Lula, ele foi condenado por um juiz federal, na época, juiz federal Sérgio Moro, as suas condenações foram confirmadas e aumentadas em instâncias superiores. Eu entendo e, em qualquer circunstância, defendo que cada pessoa tenha o seu direito de defesa, a presunção de inocência, o contraditório. Isso é absolutamente correto e nós defendemos a democracia em qualquer circunstância e para qualquer pessoa. Agora, curioso, eu estava hoje na sessão da CPMI e quem estava lá dando depoimento é a cabo Marcela, que correu risco de morte. E ela mesma falou em vários momentos da agressividade, da irracionalidade, do ódio e da violência daquelas pessoas que estavam lá no dia 8 de janeiro. Então, essa ideia de que eram famílias lá com uma pauta justa e democrática, rezando pelo Brasil, eu acho importante ouvir o que hoje, a cabo Marcela estava falando, talvez ainda esteja agora, na CPMI. Alguém da PM, Polícia Militar, que está dizendo que sofreu risco de vida, e os vídeos comprovam isso, porque havia violência, não apenas depredação do patrimônio público, que já é grave. Havia irracionalidade, ódio, agressividade e violência contra, por exemplo, profissionais das forças de segurança. O que houve dia 8 de janeiro não pode ser minimizado ou romantizado. Houve ali manifestação deliberada de ódio, de agressividade, irracionalidade e violência. E a pauta em si, além da ação violenta, que não pode ser minimizada ou naturalizada, a pauta em si, flagrantemente ilegal. Esses que os senhores chamam, num debate raso, de ex-presidente ladrão, teve o processo anulado, porque ficou comprovado que as provas, supostas provas... É uma... é uma... é muito... Não, eu vou pedir aí só, utilizando o mesmo privilégio do Cabo Gilberto, Usando do mesmo preceito regimental que o Cabo Gilberto, com recorrência faz uso. Gostaria de pedir a recomposição aí, de um minuto e meio, para concluir o meu raciocínio. Porque não é razoável. É assim, gente, sério mesmo. Eu queria propor aos senhores um debate mais razoável. Não é possível, senhor presidente. Que a cada vez que os senhores ouvem alguma coisa que discordam, reajam dessa forma. Isso é muito mesquinho e tacanho. E às vezes fica caricato. Então, assim, o ex-presidente ladrão, como os senhores dizem, a prova contra ele foi anulada por causa de vício e corrupção no processo. Eu vou pedir de verdade respeito a isso. Só que esse indivíduo é o único na história, três vezes eleito pelo povo, por maioria de votos. Ele é o presidente da república. E ganhou, e ganhou do candidato de vossas excelências. Teve bastante voto. Reconheço que a extrema direita tem força na sociedade. Não acho que todo eleitor de Bolsonaro, de verdade, representa a mentalidade dos senhores dessa comissão. Aliás, tem vários deputados pró-Bolsonaro com os quais é possível um nível de diálogo com algum grau de razoabilidade. Eu reconheço isso. Mas, mesmo assim, não ganharam a eleição. De fato, perderam para o indivíduo que é, pela terceira vez, eleito pela maioria da população. Em 2018, quando nós perdemos, eu aceitei o resultado eleitoral. E, dentro das demarcações da democracia, defendi a tese de mundo que eu acredito. A mesma urna eletrônica elegeu os senhores, por exemplo. Então, Luiz Inácio da Silva é o presidente, por vontade, da maioria da população. E ele venceu um outro candidato. Aliás, o único presidente que, no período da nova república, não conseguiu se reeleger. Queria, inclusive, dizer isso. Bolsonaro conseguiu uma anomalia. Todo... 30 segundos. Para concluir, deputado... Obrigado, seu presidente. Mas é importante que os senhores ouçam. Desde a nova república, Constituição de 88, todo o presidente conseguiu se reeleger. Menos um, Bolsonaro. E perdeu para Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente, retomando o assunto no qual até fui citado. Sob vários aspectos. Inclusive, do aspecto jurídico, é absolutamente equivocado falar que o presidente Lula foi condenado. Porque, pensa comigo, se no processo de investigação, Ministério Público e o juiz, se há a prova de que houve ali desvio, parcialidade, combinação de ações com Luio. Bem, não é uma questão técnica. O direito de defesa de uma pessoa, qualquer que seja, está absolutamente prejudicado. A instância superior, eu sei que tem algumas pessoas aqui da área do direito, a instância superior acabou julgando um material completamente parcial, viciado, fruto de uma ação ilegal, imoral e corrupta. Então, a instância superior julgou com base em erros profundos. E aqui é importante dizer o nome. O então juiz federal Sérgio Moro, ao que tudo demonstra, agiu com parcialidade. Isso não é tecnicismo. Isso é injustiça contra um direito fundamental de qualquer pessoa de se defender. Imagina, quem propõe a denúncia e quem julga articulando nos bastidores. Isso não é técnica. Isso é falta completa de justiça. Aí, depois que Lula foi injustamente preso, isso está aprovado, ele não pôde se candidatar. E só por isso, ao que tudo indica, Bolsonaro conseguiu se eleger. 2022 provou que de Lula ele não consegue ganhar no voto. Bem, o juiz que fez esse conluio tornou-se ministro do então candidato eleito. Se isso não é corrupção do ponto de vista formal, mas é muito imoral. É muito antiético. Fica evidente que havia ali um projeto seletivo absolutamente equivocado. E depois ainda saiu do governo dizendo que Bolsonaro interferia na autonomia da Polícia Federal. Depois se juntaram para o momento final, que foi perder para Lula quando ele estava já inocentado, elegível e eleito. Então, essa é a verdade dos fatos. Ninguém aqui gostaria de, num processo de investigação, ter o promotor e o juiz combinando contra si. Porque isso é ilegal e imoral. E acho que daqui a pouquinho o Moro terá a devida responsabilização nisso. Passou o tempo, nada como um dia de cada vez. Passou o tempo, nada como um dia de cada vez.